Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso de te agradar Me faz com te amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, eu vou te encontrar Se você precisa se decidir Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí Em tanto de amar, é bom se entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso de te agradar Me faz com te amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí Em tanto de amar, é bom se entregar Aonde você foi, eu vou atrás A saudade quando bate dó demais Onde está você, estou também Por favor, não dê nada pra mim Moro, aonde o sonho mora Aonde o sonho mora É a banda Calcinha Preta Pra você ficar correta Se você ainda quer morar comigo Vem me depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso de te agradar Me faz com te amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, eu vou te encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí Em tanto de amar, é bom se entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso de te agradar Me faz com te amar A gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim, é bom se encontrar Você precisa se decidir Só falta sonhar Em tanto de amar, é bom se entregar Aonde você foi, eu vou atrás A saudade quando bate, dor demais Onde está você e dor também O favor não deve nada pra ninguém Moro Aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Aonde o sonho mora É o forró da condenada Não é impossível, eu não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Bem no meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio em que você deixou Nada quero ser, já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Forró, tá condenada Forró, tá condenada Forró, tá condenada Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, sou meu, o seu amor Eu quero ver você outra vez mais Meu coração não pode sofrer mais Penso em você e as mesmas histórias Te quero Sonhei que estava com você aqui Dizendo que gostava só de mim Seus olhos pareciam um mar azul Eu quero ver você outra vez mais Meu coração não pode sofrer mais Eu quero ver você outra vez mais Penso em você e as mesmas histórias Eu quero ver você outra vez mais Seus olhos pareciam um mar azul Eu quero ter você outra vez mais Meu coração não quer que eu sofra mais Eu quero ter você outra vez mais Meu coração não quer que eu sofra mais Eu me apaixonei, por você me apaixonei Para mim o seu amor é demais Que quer Que quer É a banda Calcinha Preta Pra você ficar correta Eu me apaixonei, por você me apaixonei, para você ficar correta Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tanto tempo faz que eu tô te desejando Não sei se eu aguento ver passar o tempo Eu queria estar nesse mesmo instante Perto de você pra não mais sofrer Nós dois no Paraná, se amando muito mais Jurando ser feliz, bem bem mais feliz Eu sei que vou te amar, amor eu vou te amar Eu penso só em ti, desde que te vi É o fobó da condenada Quero te falar que eu te amo tanto Que meu amor por ti deve prosseguir Eu quero te falar que eu te quero tanto Não te esquecerei, não desistirei Eu sei que vou te amar, amor eu vou te amar Eu penso só em ti, desde que te vi Eu sei que vou te amar, amor eu vou te amar Eu penso só em ti, desde que te vi Eu sei que vou te amar, amor eu vou te amar Eu sei que vou te amar, amor eu vou te amar Não faz mal, eu fica só Não tenha pena de mim, eu já quis alguém assim Não leve a mar, não chores mais Vai conhecer alguém, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também E ser feliz, o amor Não dá para amar, meu coração Não te quer mais, não quer mais te ver de novo Tudo acabou, não me tem mais Vai conhecer alguém, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora, até o pai, vai É a banca, calcinha preta, pra você Ficar correta Não faz mal, eu fica só Não tenha pena de mim, eu já quis alguém assim Não leve a mar, não chores mais Não leve a mar, não chores mais Vai conhecer alguém, vai E vai te amar também E ser feliz, o amor Não quer mais, meu coração Não te quer mais Não quer mais, não quer mais te ver de novo Tudo acabou, não me tem mais Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora, adeus, vai Adeus, vai, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora, adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora, adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Vai conhecer alguém, vai E vai, vai, vai E vai te amar também Estou indo embora, adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Música Fiquei sem jeito quando ele me falou Minha rainha Quero ser sua namorada Quero ser sua namorada Te beijar Quero ser sua namorada Te abraçar Te abraçar Princesinha apaixonada Eu vou roda Eu vou roda Meu amor Seu amor Meu corpo inteiro estremeceu Meu corpo inteiro estremeceu Até meus olhos não paravam de chorar Sofrendo por um abraço Sofrendo por um abraço Minha rainha Quero ser sua namorada Te beijar Quero ser sua namorada Quero ser sua namorada Te abraçar Princesinha apaixonada Quero ser sua namorada Quero ser sua namorada Te beijar Quero ser sua namorada Te abraçar Princesinha apaixonada Princesinha apaixonada Quero ser sua namorada Quero ser sua namorada É a banda Calcinha Preta Nós dois andando pelo céu Tudo é dor O mundo fica diferente Fica bem distante É tudo como se tivesse que morrer Agora A minha vida está em suas mãos, senhora E quando vejo seus capôs Na cor do sol Eu sinto que se tivesse Poderia afundar Andar pelo horizonte Sem mistérios E vou olhar seus olhos Porque são sinceros Guarda-me, proteja-me Que sou eu Quando te amo Eu sou um homem Que chega a vez Na minha viagem Pelas estrelas Não verás O amor sincero O infinito Que não verás Pois o infinito São teus olhos Meu amor E quando te amo Eu sou um homem Que chega a vez Agora pegue as minhas mãos Mas pegue com calor Você não pode Você não pode Me encursar O meu amor E é teu Amor Perdoa aquele que está te amando O mundo não é mais importante Que o meu amor Me importa saber o tempo Que me espera A minha vida A minha vida está em suas mãos Senhora Guarda-me Proteja-me Que sou eu Quando te amo Eu sou um homem Que chega a vez Na minha viagem Pelas estrelas Que terás O amor sincero O infinito Que não verás Pois o infinito São teus olhos Teu amor E quando te amo Eu sou um homem Que chega a vez Agora pegue as minhas mãos Mas pegue com calor Você não pode Me encursar O meu amor Que é teu É a banda Calcinha preta É a banda Calcinha preta Pra você Ficar correta Tchul 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 tch A CIDADE NO BRASIL Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Há tempos que eu não durmo, pensando em você Te querendo, te amando, meu amor, meu amor Tiro a minha roupa e fico a delirar Tô na vontade louca de te amar Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Há tempos que eu não durmo, pensando em você Te querendo, te esperando, meu amor Tiro a minha roupa e fico a delirar Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Vem, faz comigo o que quiser, meu amor, eu sou todo o seu Quando me pegou, acordei assustada, meu Deus, onde é que eu tô? Num quarto de motel, um oase de amor, a tal felicidade, parece que enfim chegou A minha condenada, não queria mais parar, regando a minha flor, gritei de tanto amar Ai, 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 receba a danadinha É um forró da condenada, com a participação da banda Calcinha Preta E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu Música Num baile de forró, me chamou pra dançar Depois de um bom papo, começamos a morar Tomei uma bebida, me pegou, acordei assustada, meu Deus, onde é que eu tô? Num quarto de motel, um oase de amor, a tal felicidade, parece que enfim chegou A minha condenada, não queria mais parar, regando a minha flor, gritei de tanto amar Ai, 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 receba a safadinha Ai, 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 receba a danadinha E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu E foi assim que tudo aconteceu, em plena madrugada a condenada se rendeu Música 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 Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que posso, mas tenho muito tempo Música Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi um dia, sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem Vejo o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos De instante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo de escuro Mas deixe as luzes Acesa Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu Canta Música 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 Obrigado.